Música 54 pinos de cocaína, 26 porções de crack. Estavam com uma menor de idade de apenas 13 anos na rua Minas Gerais com rua Orlando Salles Strink na cidade de Ataizinho. Cabulugete, inclusive, não é nem moradora da cidade de Ataizinho e estava lá no local, né? Então, Jefferson, na noite de ontem, as equipes ali na cidade de Ataizinho, no local conhecido pela forte prática do tráfico de drogas no local, acabou abordando essa moradora de Londrina que teria vindo a Ataizinho e onde foi constatado que a mesma estava praticando o tráfico de drogas no local. Inclusive, ficou lá o dia todo, né? É, segundo o que foi relatado a equipe ali por parte dessa menor de idade de 13 anos, ela teria vindo de Londrina e ficado todo dia ali na frente ali fazendo as negociações do tráfico para adquirir dinheiro ali. Apenas 13 anos, aliciada por maiores de idade e com uma grande quantidade de drogas. É, uma menor de idade ali que provavelmente o maior de idade sai das ruas pela questão criminal que é mais agravante a ele, né? E coloca essas menores de idade que vem no intuito aí de cometer o crime e não sendo moradora de Ataizinho, o que torna às vezes mais fácil ali de cometer o crime sem ser percebida. Local perigoso, sempre para a menor de idade e principalmente para a menor de idade. Ali já tiveram vários disparos de arma de fogo, uma pessoa foi alvejada ali e acabou morrendo até no hospital, além de uma mulher que também teve um tiro no pé, né? Ali é um local que veio causando alguns certos transtornos ali à comunidade de Ataizinho, porém está sendo dada a resposta ao cidadão de bem com base na intensificação do patrulhamento, nas operações que foram realizadas ali e nessas diversas prisões que vêm ocorrendo ali nas mediações, o que acalma ali o local e torna o ambiente mais fácil de se conviver para a população de Ataizinho. Por essas prisões é que eles devem colocar menores de idade, né? Porque alguns menores já nem querem mais para lá. Veio essa menina aí lá de Londrina para poder fazer o trapo. Isso, muitos estão se afastando ali da prática do crime no local devido a essas situações que vêm ocorrendo ali, as diversas prisões, operações, acabam inibindo o crime no local e com isso eles acabam chamando as pessoas de fora da cidade que não conhecem ainda a realidade do local, a realidade da ação policial que ocorre ali e eles vêm achando que vai ser fácil e realmente as ações da polícia têm surgido grande efeito aí no local. Por ter 13 anos e até pela aparência dela, né? Parece uma criança que estava ali sem inofensiva, mas estava fazendo o trapo de drogas com grande quantia de drogas. É, aparentemente é uma mulher menor, ela deveria estar em outro ambiente ali, não nas ruas, traficando, porém não sabemos a realidade das relações sociais dela e da família, porém ela veio cometer o crime e acabou sendo apreendida. E como sabemos ali que a menor de idade tem certa facilidade na lei no primeiro momento, ela já já vai estar nas ruas novamente e esperamos que não cometa mais o crime. Então, vamos lá, vamos lá.